Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje é dia 10 de sete de 2020. Tenho uns recados importantes do calendário para dar novamente para vocês. A professora já deu o recado no WhatsApp e hoje a professora vai reforçar novamente, tá bom? Vamos lá para a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine e amém. Tem hora que a prova aperta e não vai o negócio. Aí foi. Gente, hoje dia 10 de sete, sexta-feira, né? Nós já fizemos a oração, a professora vai fazer a leitura do alfabeto. Vamos ver o calendário, o cabeçalho vai ser no caderno e a gente tem a língua portuguesa lá no livro, páginas 62, 63, 64, 65. Parece bastante, mas não é, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar com o nosso alfabeto. Então, letrinha que apareceu aí, você vai falar bem alto para eu poder ouvir daqui, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Show, hein? Agora puladinho. Vou mostrando e você vai respondendo. Então, vamos lá. Muito bem. Gente, vamos lá para o nosso calendário, tudo bem? Prestem muita atenção, tanto você criança quanto você família, prestem bastante atenção sobre o nosso calendário. Então, nós estamos no mês de julho, ano de 2020, e aí assim, ó. Se ontem foi dia 9, hoje é dia 10. E amanhã? Se hoje é dia 10, amanhã vai ser dia 11, tá? E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que vai acontecer, certo? A professora mandou um recado pelo WhatsApp falando sobre o recesso, né? Deixa eu pegar ele aqui. Falando sobre o recesso, né? Por quê? Por causa da medida provisória que foi sobre as aulas remotas. Lá, tá falando tudinho, tá bom? Sentiu-se necessário fazer isso? Tá bom? Ter esse recesso. Então, é a partir do dia 13, que já é na segunda-feira. Então, olha só, é a partir do dia 13, e estende-se até o dia 31 para vocês, tudo bem? E para nós, né? Estende-se até o dia 29, por quê? Porque dia 30 e 31, nós vamos fazer planejamento escolar, tá bom? Nós, professores, fazemos essas reuniões de planejamento escolar. Tudo bem? Pessoal, esse recesso é para vocês esfriarem um pouco a cabeça, né? Não é fácil trabalhar e cuidar das crianças, né? Não que seja ruim, mas é exaustivo, né? Por quê? Porque as crianças dependem da gente, né, pessoal? Então, visto que todo mundo está passando pela mesma coisa, Então, resolveu-se dar esse recesso, tudo bem? Então, a gente vai voltar, olha, dia 31, aqui é dia 1 de agosto, 2 de agosto e 3 de agosto. Nós vamos voltar dia 3 de agosto, porém, não voltaremos para a escola, tá? Nós voltaremos nesse mesmo esquema, em aulas remotas, né? Aulas à distância, então, vai ser a mesma coisinha. Nós não sabemos, né, esse calendário da pandemia, ele está muito incerto, né? O que a gente sabe hoje, pode ser que amanhã mude, né? As informações que nós temos hoje, pode ser que amanhã a gente mude tudo, tá? Por decorrência da pandemia, certo? Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é apenas isso. Que nós vamos até o dia 31 de recesso e que dia 3 nós voltaremos, tá bom? A respeito de volta presencial, isso daí vai ser tudo resolvido dias antes da gente poder voltar para as aulas remotas, tá? Então, eu fico, se eu tiver qualquer novidade, eu mando pelo WhatsApp para vocês, tá bom? E a professora está disponível, se acaso vocês tiverem dúvidas, né? Foi discutido também sobre quem tinha alguma atividade que estava atrasada por conta de algum problema que aconteceu, né? E nesses dias, né, aqui vai ter quantos dias, ó? Vamos dizer dias úteis, vai ter 5, 10, 15. Vocês terão 15 dias úteis para estar colocando em dia, para não perder esse conteúdo, certo? Os vídeos estão disponíveis no YouTube, todos eles. Se acaso vocês não tiverem, porque a gente não tem a apostila do primeiro bimestre, mas se acaso vocês precisarem de algum conteúdo, alguma coisa, está tudo lá, tá bom? Não precisa seguir a risca, somente se acaso vocês precisarem colocar em dia as atividades, tudo bem? Então, é isso aí. Se acaso vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem para mim pelo WhatsApp, tá bom? E aguardamos aí até o dia 3, tá bom? Então, esse era o recado que eu precisava dar, tá? Resolvida em vídeo, porque vocês precisam ouvir a aula, né? Então, a professora achou melhor essa proximidade também de eu estar falando diretamente com vocês. Tudo bem? Esse foi o recado para os pais. Agora, continuando com as crianças. Tudo bem, meus queridos? Então, a gente viu o calendário aí, tá bom? Papai, mamãe, titio, vovó, já viu tudo. Quem cuida de vocês já viu. Tá todo mundo informado. Agora, a gente vai para as atividades, correto? Então, peguem o caderninho de vocês, o caderninho de classe. Coloca o dedinho aí nessa, para vocês poderem estar escrevendo a nossa data de hoje. Então, escrevam Macatuba, dia 10 de julho de 2020. Gente, não esqueça de pular uma linhazinha. E aí, vocês vão colocar o nome completo. Colocando o nome completo, vocês vão pular a linha de novo e escrever a sílaba do dia. A sílaba do dia, a sílaba E. Olha, professora, nossa, mas que interessante. E, mas não começa com E. Começa com H. Só que o H, quando ele vem no comecinho da palavra, né? Ele tem vergonha. Ele é muito vergonhoso. Então, ele não quer aparecer. Ele não tem som. Ele não quer falar nada, né? Então, o H, ele não tem som quando está no comecinho das palavras. Da sílaba, né? No começo das palavras, né? Porque se ele estiver lá no meio da sílaba, ele vai ter outro som, tá? Que aí, depois, mais pra frente, a gente vai ver o sonzinho do H. Tudo bem? Então, eu separei... Não, se eu separei duas. A outra não achei. Não achei nada. Esse aqui ficou link perdido. Porque eu não achei outra palavrinha que começam. Sim, existem outras palavras que começam com EH. Como Helena, por exemplo, né? Mas, a professora, não sei por que que ficou assim. Mas, bom, vamos estudar o helicóptero e a hélice, tá bom? Olha lá. O helicóptero, né? Bonito esse helicóptero. Olha só. Ele começa com E, não é com E, com H. É que o H não tem somzinho, tá bom? Olha que confuso, né? Então, vamos lá. E-li-co-pe-te-ro. Olha só. Eu abro a boca para falar, olha só. E-li-co-pe-te-ro. Então, eu abro a boca para falar helicóptero, certo? Agora, a gente vai vir no mesmo helicóptero. Só que a gente vai ver a hélice. O próximo são nomes parecidos. Por que é parecido? Sabe por quê? Porque a hélice foi dado o nome do helicóptero. Por quê? Porque tem uma hélice. Hélice e helicóptero. Vocês viram? O comecinho é igualzinho, ó. Olha lá. Ele e o hélice. Legal, né? Então, olha só. A hélice é aquilo que gira. Eu não coloquei o quadradinho aqui, mas aqui também tem hélices. Tá bom? Aqui são hélices também, tá? E aí, pessoal? Põe uma linha, né? Depois de tudo aquilo que vocês fizeram, põe uma linha. E hoje nós vamos ver o número 61, certo? Olha só. O 6 não é 6. Lembra que a professora falou? O 6, se ele estiver aqui neste lugarzinho, no lugarzinho da letrinha verde, do numerinho verde, ele não vai valer apenas 6. Ele é como se fosse 6 grupinhos de 10. Tudo bem? Aqui sim, eu tenho um de 1 em 1. Só que aqui eu tenho grupinhos de 10. Então, eu tenho que contar de 10 em 10. Ok? Combinado? Não esqueçam isso, hein? Isso aí a gente vai usar muito. Tá bom? Então, vamos lá. Contando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Então, eu tenho 60. 60 e 1. Olha lá que legal. Então, eu tenho uma unidade e 6 dezenas, certo? Tenho 6 conjuntinhos de 10. Por isso que é 10 cena. Entenderam? Vamos para a próxima. Virando a página aí, a gente tem língua portuguesa. Vocês vão pegar o livro, fecha o caderno. Não vai usar mais o caderno. Não estou lembrada se tinha caderno. Mas, ó, fecha o caderno. Deixa ele aí do ladinho, não abre ele. Pega o livro lá na página 162. Pausa o vídeo aí. Se você não está com o livro, pega e depois despausa para a gente continuar. Coloquem a data, tá bom? Põe a data aqui. Coloquem dia. Dia 10 de julho de 2020. Em 2020, eu tinha falado que não tinha necessidade de pôr, certo? E aí, vamos para a nossa palavra em jogo. Pinte o nome do cachorro. Vocês vão pintar o nome do cachorro. O cachorro chama como? Esse cachorrinho aí. Olha só, se vocês verem aqui embaixo, está escrito o nome do cachorro. Pintem aí o nome do cachorro. Ele chama Bidu. Procurem e pintem o quadradinho. Eu não vou dar a resposta. Eu vou ver depois se vocês acertaram ou não. Terminando o número 1. Vocês vão para o número 2. E aí, está perguntando. Encontre o nome deste personagem Epinteo. Vou deixar para vocês procurarem. Vão lá. Volta as páginas aí, ó. E tem uma história em quadrinhos. Lá na página 57. Tem uma história em quadrinhos. Para fazer, vocês vão ter que pedir para papai e mamãe ler para vocês a história em quadrinhos. Eu não vou lê-la aqui. Por quê? Porque a história em quadrinhos, ela é mais para vocês verem, terem contado. Se eu mostrar para o computador, vocês não vão folhear o livro para trás. Tudo bem? Então, volta lá o livro. Lá na página 57. Que é a história em quadrinhos. Essa daqui. Dá para ver? Essa aqui, ó. Tá? Volta lá. E, ó. Tem história em quadrinhos. Tudo bem? Então, vocês vão voltar lá para poder ver o nome desse bichinho. Tá bom? Então, pessoal. Não se esqueçam, hein? Tem que voltar lá a página. Vamos para a próxima agora? Veja como a letra B pode ser traçada. Olha só. Eu tenho todos esses tipos de letra. Observem essas letras, tá? São todos os jeitos possíveis de ser traçado, de ser riscado, de ser escrito a letra B. Tudo bem? Agora, leia e trace um quadrado. Então, vamos lá? Borboleta escorrega, mas não cai. Nasce uma asa, nasce a outra asa e sai. Olha só. Então, eu escorrego, eu não caio. E aí, eu faço uma asinha e depois a outra asinha. Então, primeiro é esse pauzinho aqui e depois uma barriguinha, duas barriguinhas. Façam aqui e treinem aqui. Tudo bem? Agora, aqui, está falando assim, circule a letra B nas palavras a seguir. Procura a letra B aqui, procura a letra B aqui e procura a letra B aqui. Sozinho, sem mamãe, sem papai ajudar, porque vocês já sabem, já. Tá bom? Treinem aí. A atividade, encontre as três palavras escondidas na toalha da mesa e circule cada uma delas. Então, aí, eu vou ter aqui dentro, toda embaralhada, no meio dessas letrinhas todas, a palavra banana, o bolo e o bule. Tentem achá-las, pintem elas, tá? E depois, vamos para a prova. Número dois, a sílaba. Com a ajuda da professora, fale as sílabas em voz alta. Então, vamos falar a sílaba em voz alta. Eu tenho aqui, BIDU. Eu tenho BUGU. Eu tenho a BIA e tenho a LINE. Com quantos pedaços você falou cada nome? Então, BIDU. Quantas vezes eu abri a boca para falar BIDU? Então, BIDU. Duas vezes. BUGU. BIA. ALINE. Coloque uns numerinhos aí, sozinho. Aqui, gente, está falando assim, cada um desses pedaços que você falou é uma sílaba, tá? É um som, tá? Então, a sílaba forma o sonzinho da palavra. A LINE, por exemplo. A. LI. NE. Então, eu preciso de algumas letrinhas para formar a sílaba, para juntar ela e fazer um som. É igual receitinha de burro, né? Circule a palavra que tem mais pedaços ou sílabas dessas palavras aqui. Qual tinha o maior número de sílabas? Qual eu abri a boca mais vezes para falar? Essa aqui eu abri quanto? Essa aqui eu abri quanto? Essa aqui eu abri quanto? E essa aqui eu abri quanto? Qual dessas eu abri a boca mais para falar? Tá? É assim que é para fazer essa atividade. Número 3. Fale as palavras em voz alta e pinte os quadrados de acordo com o número de sílabas, pedaços de cada palavra. É a mesma coisa. Eu tenho a batata, a boca e a bala. Então, eu falo. BA. TA. TA. Quantas vezes eu vou pintar com quantos quadradinhos? BO. CA. Quantos quadradinhos eu vou pintar? E BA. LA. Também. Tá? Façam aí bonitinho. Pausa o vídeo se estiver atrasado. Se não estiver acompanhando a prova. Observe o nome dessas crianças. Olha só. Eu tenho a Bia. Eu tenho a Alice. Olha, Alice apareceu aqui. Eu tenho a Beatriz. E tenho a Bárbara. Certo? Pinte o nome da menina em que a letra B aparece mais vezes. Olha só. Aqui apareceu uma vez. Aqui apareceu uma vez. E aqui apareceu uma, duas vezes. Tá. Letra B. Circule o nome que não tem a letra B. Só tem um nominho que não tem a letra B. Então, faz um círculo nele. E agora, isso daí é de vocês. É a resposta pessoal de vocês. Copie o nome de que você mais gostou. Qual é o nome daí das meninas que você mais gostou? Gente, olha só. Bia, quer saber por que a letra B é assim? Vamos descobrir? Ouça o que a professora vai contar. Olha que legal. A letra B, há muitos e muitos e muitos e quantos anos atrás, ela era assim. Depois, ela passou a ser assim. Parecido com o número 9, né? Depois, ela passou a ser, parece que o número 5 ou o número S. Virado de boca para baixo. Depois, passou assim, ó. Olha que legal. A letrinha B ficou assim. Depois, olha só que bonito. Então, ficou assim. O B mesmo, parece P de mão, né? E depois, ficou assim. Aí, tem uma história. A letra B era representada pelo desenho de uma casa. Olha lá. E é mesmo, parece, né? Os antigos povos semíticos chamavam casa de Bete. Daí, bem. Olha ali, gente, que legal. O Bete é casão. Né? Então, agora, tem pesquisa. Vocês vão pegar. Pode ser, gente, eu sei que tem gente com essa folha de pandemia, não tem mais. Jornal, não tem mais. Nem folheto informativo, não tem mais nada. Né? Então, pensem aí em alguma coisa para vocês pegarem. Quatro palavras com a letra B, tá? Dá para fazer de vários jeitos isso daí. A professora não exige. Por quê? Porque eu sei que você pode ser que não tenha algum problema para estar imprimindo algumas palavras. Você não tem revista. Às vezes, você... Né? Nunca todo mundo tem a mesma coisa que o outro, tá? Então, o que eu estou falando? Se, acaso, vocês tiverem livro velho, tiver revista velha, tiver jornal aí antigo que ficou guardado lá, não sei aonde. Se tiver impressora para poder imprimir o desenho com a letra B, tranquilo. Agora, se não tiver nada disso, pode desenhar, tá bom? Então, desenhem, tá? É importante. Eu quero quatro palavras, tá? Com a letrinha B, que começam com a letra B, tá bom? Dois. Façam uma lista com as palavras B que estão nos nomes dos objetos. A professora vai escrever na lousa, copiem no caderno, a lista formada. Isso aqui, em sala de aula, era para a gente fazer, né? Como nós não estamos. Se vocês quiserem fazer uma listinha de palavras, de chabuado. Olha, o que é legal que nós, professoras, fazemos? Esse Ricardo com a mamãe, papai, para quem tiver. A gente tem turmas em que a gente faz, tipo como se fosse um dicionário. Pega as folhinhas, pode ser de caderno, que dê para escrever. E vai colocando em cada folha desse livrinho, né? Formar um livrinho. Dessa folha, em cada uma delas, vocês colocam a letra A, B, C, D, E, F, G, o alfabeto todo até o final. Então, isso significa que terão 26 folhas, tá bom? E conforme a criança vai achando no dia, conforme a criança vai achando alguma palavrinha diferente, ela vai e pega esse dicionário, né? Ou o dicionário de palavras, né? A gente não pode chamar de dicionário porque o dicionário tem o significado das palavras. Então, seria como se fosse um livro do alfabeto, né? E aí, a criança procura a letrinha aqui, começa e coloca a letrinha lá. É uma atividade super legal. Por quê? Porque começa a fazer parte do dia a dia da criança. Tipo assim, eu tenho aqui, deixa eu pegar que eu tô com um café aqui, ó. Eu tenho um copo. Olha só. Copo. Começa com que letra? Com C, né? Então, vai lá, corre lá no caderninho e escreve a letra C, de copo. Escreve o copo, tá bom? Se quiser desenhar na frente, bem pequenininho pra caber bastante palavra nesse caderninho, pode. Tá bom? Se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer isso, tiver dúvida, manda um ads pro PRO. Que a PRO ensina vocês a fazerem direitinho. Posso até pesquisar. Tem um monte de vídeo na internet que fala sobre isso. Tudo bem? Tô falando demais hoje. É que tá um silêncio aqui em casa, então a professora tá pensando em bastante coisa. Ó, memórias em jogo. Vamos ler e memorizar. Guardar na cabecinha, hein? Então, guarda na cabecinha. Berrou o batateiro, batata, barou a batata, tudo batata. De novo. Berrou o batateiro, batata, barou a batata, tudo batata. Tem bastante letra B, né, gente? Vocês vão tentar memorizar. E aí vocês vão lá atrás no livro, na página 260. Vai lá no livro, na página 260. Aqui, ó, onde a gente fez o tatu da última vez, ó. Tá? Vai lá na página 260. E embaixo tem a letrinha B. Tem até uma batata aí, né? Uma batata. E aí, vocês vão tentar desenhar, escrever o poeminha lá da batata. O cara gritando batata, ó. Berrou o batateiro, batata, barou a batata, tudo batata. Né? E aí, vocês escrevam como vocês souberem o versinho. Tudo bem? Então, chegamos em mais um final de aula. Esse final é final de aula mesmo. E aí, a gente vai entrar em recesso. Combinado? E aí, voltamos dia 3. Nesse mesmo esquema. Tá? Parece até o Chaves. Voltamos nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. No YouTube. Por quê? Tudo distância. Tá bom? E aí, conforme for na quinta e na sexta, a professora pensa em algumas atividades para estarem deixando para vocês. Vocês têm também atividade aí para vocês estarem colando. Ainda faltam, se eu não me engano, umas sete atividades. Foi tão inesperado, gente, que a gente não estava esperando por isso. Né? Então, meus amores, um super beijo para vocês. Tá bom? A professora ainda vai ficar aqui. Vocês ficam aí. Se cuidem. Tá? Tomem muito cuidado. Não pensem que isso é para brincar. É sim para ficar em casa. E a gente faz isso na esperança de que tenham dias melhores. Tá bom? Então, um super beijo para vocês. A professora ama vocês. A professora está morrendo de saudade de vocês. Eu não aguento mais ficar aqui em casa. Estou ficando louca também. Então, vocês animam um pouco a pouco. Tá bom? Eu adoro a animação de vocês na escola. Estou sentindo saudade. Estou sentindo falta disso. Tá bom? Então, um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bom recesso para vocês. Descansem. Tá? Tentem descansar ao máximo para vocês virem todos revigorados. Tá bom? Façam coisas boas. Né? Ajuda a mamãe. Ajuda papai. Né? E... Sejam crianças boas. Né? Não fiquem vendo coisa que não é legal na internet. Tá bom? Porque a gente tem que mexer na internet. Joga joguinho e assim vai um monte de coisa. A pro também joga joguinho quando a pro está entediada. Né? Então, gente. Ocupem o tempo vago de vocês com coisas boas. Ajudando a família. Né? Se comportando. Não fazendo birra. Tá bom? Então, ó. Um super beijo para vocês. E... Até dia 3. Se Deus quiser.